A Brigada Militar garante que situação se normaliza na fila cruzeiro em Porto Alegre. Domingo registrou novo episódio de violência na região e também. Repasse de verbas para a construção de um hospital no interior é o maior da história. Trabalhadores voluntários para a Copa de 2014 iniciam treinamento presencial. E Taça da Copa do Mundo leva muita gente à exposição na capital. Boa tarde. Apesar de novo o episódio de violência com armas de fogo ontem na Vila Cruzeiro, na zona sul da capital, a Brigada Militar garante que a situação se normaliza na comunidade. A origem dos conflitos seria a disputa de facções pelo controle do tráfico de drogas na área. O último ataque a tiros ocorreu no final da tarde de ontem. Felizmente não houve feridos. Segundo informações da Brigada Militar, o que era uma facção se transformou em duas. Para manter a paz e a segurança, o policiamento permanece ostensivo. Algumas pessoas já foram detidas. De terça até ontem, 12 prisões, 3 menores apreendidos. E entre essas situações, entre essas pessoas, armamentos, munições. Tivemos um veículo recuperado, que estava clonado, tinha sido furtado, roubado no ano passado. Foi localizado agora, ali dentro das imediações do território de paz Santa Tereza. Postos de saúde funcionam normalmente, assim como as escolas. Para a polícia, a situação está controlada. A situação atual é de normalidade. Nós estamos levantando vários índices para as próximas ações. Um ato em defesa da ocupação Saraí movimentou o centro de Porto Alegre na manhã de sábado. Moradores, a ocupação, um prédio na esquina das avenidas Mauá e Caldas Júnior, lutam na justiça pelo direito à moradia. Música, manifestações, bazar e arte se interligaram no evento chamado de Defesa da Alegria. O encontro foi organizado pelo Facebook. O prédio público foi vendido para novos proprietários no início dos anos 2000, mas estava vazio há 20 anos. Há sete meses, moradores da ocupação aguardam da justiça uma definição sobre a permanência no local. Os bons resultados da safra deste ano deixaram os produtores otimistas. Na Fena Soja 2014, a Expo Rural, dentro da Fena Soja, mostra o processo de produção do setor. Sérgio, que é engenheiro agrônomo e produtor de soja há cerca de cinco anos, diz que as tecnologias disponíveis e o crescimento do preço do grão no Brasil faz aumentar as expectativas para o próximo período. Nos últimos cinco anos, nós podemos dizer que a nossa região, também como o resto do estado e o país, tem vivenciado boas produtividades e preços bons. E isso está revertendo a situação do nosso produtor, principalmente a nossa região. A Fena Soja é um dos momentos simbólicos do que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje, não é assim como a Expo Direto e outros eventos semelhantes, porque o desenvolvimento correto, adequado, não é só num setor, não é só na agricultura. Tem que ser na indústria e no serviço. E o Rio Grande do Sul está num momento extraordinário, né? De muitos investimentos na área industrial, vindos de fora do estado e do país. E agora é essa super safra, então as coisas se completam. Todo povo ganha. O espaço da Expo Rural, dentro da Fena Soja, faz o visitante se sentir na lavoura. A Expo Rural começou há oito anos, está na oitava edição, né? E começou com o objetivo de aproximar o produtor das empresas de tecnologia, né? Que transferem tecnologia ao setor primário. O que nós temos aqui? Empresas de semente de milho, semente de soja, fertilizantes, agroquímicos, né? Essas empresas estão aqui com suas plantas em demonstração, seus técnicos, seus agrônomos, e os quais que fazem a transmissão de conhecimento e informação para o produtor. E uma das novidades deste ano aqui na Fena Soja, é este espaço chamado a Cozinha da Soja. Aqui tem equipamentos capazes de extrair todo e qualquer produto da soja, e ainda vai ter aulas para ensinar a fazer alimentos deste grão. Então, a Ivete vai nos explicar como vai funcionar na prática. Na verdade, durante os dez dias de feira, nós estaremos proporcionando duas oficinas ao dia, uma pela manhã, uma pela tarde, para todos que queiram aprender a fazer alimentos à base de soja, tanto pratos doces quanto salgados. E esta cozinha, o poder público oferece de forma permanente para a comunidade santa-rosense. Que equipamentos são esses? Os equipamentos são desde a máquina extratora de soja, a maçadeira, forno, enfim, tudo o que é necessário numa cozinha industrial. Veja a seguir. O governo do estado repassa 6 milhões de reais para a construção de hospital em Santa Rosa. E também... Taça da FIFA. Capitão repete gesto de tetracampeão em 1994.